Música A Câmara de Vereadores de TAPES A Câmara de Vereadores realiza na próxima terça-feira, 21 de fevereiro, uma audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2016. A audiência será realizada às 9 horas da manhã no plenário Armando Gross, na Câmara Municipal. A participação da comunidade é muito importante para o futuro da cidade.